Carai, que fome, mano. Deixa eu ver o que eu tenho pra comer aqui. Comunismo. Oh, comunismo. Pelo menos a louça tá lavada, né? Mais ou menos. E... Comunismo. Comer pó. Comer farinha. Será que o gosto de gato... Será que gato tem um gosto que nem frango? Hein, gato? Gato. Sabe o que é legal? Lá na Bahia, os caras compram... Tipo, triplo de coisa que eu compro aqui, né? Com o dinheiro que eu gasto aqui. Peguei todas as minhas zinheirinhas, assim, vinte e conto. Vinte e conto, acabou tudo. Hum, você parece uma salsicha. Mas que fome. Né? Hum. Ok. Vou comer. Fotossíntese. Fotossíntese lunar. Fotossíntese lunares. Oh, yeah.